Reflexão do Evangelho, com Alceu José Facu Paz e bem a todos os ouvintes da Rádio Construtiva e as emissoras em cadeia conosco nesse dia. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 11, terça-feira, 27 de novembro de 2018. Companheiros de caminhada, que a palavra seja a vossa luz a vos guiar nesse dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas conversavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas ricas. Jesus disse, Vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isso? E qual será o sinal que estas coisas vão acontecer? Jesus respondeu, E Jesus continuou, Um povo se levantará contra outro povo, Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes, em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não ficará pedra sobre pedra, disse Jesus. Este Evangelho conta que, Aproveitando alguns comentários do povo sobre a beleza do templo de Jerusalém, Jesus lembra que este templo será destruído. Vós admirais estas coisas, Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. De fato, Trinta anos mais tarde, Após este discurso, O exército romano invadiu Jerusalém E destruiu completamente o templo. O templo será destruído Porque não aceitaram os ensinamentos de Deus E não ouviram como um mestre enviado por Deus. Mas o sentido que Jesus quis dar Vai além do templo. Atinge todos os que pertencem a este mundo. Tudo que é da terra é passageiro. Não podemos nos apegar demais às coisas desse mundo, Dando valor absoluto ao que é relativo. Ou considerando definitivo o que é provisório. Quanta imprudência cometemos por nós Esquecer de que esta vida passa depressa E nós também passamos. Mas não será logo o fim, diz Jesus. Jesus quer dizer também que a destruição de Jerusalém e do templo Não será ainda o fim dos tempos. Isso porque muitos judeus Associavam a destruição da cidade santa E principalmente do templo com o fim dos tempos. A vida vai continuar, diz ele E os seus discípulos ainda deverão continuar cumprindo a sua missão Sem perder a esperança A nossa esperança deve ser iluminada e ser humilde Não vamos marcar tempo para Deus agir Nem determinar o modo para que ele guie Ele sabe melhor do que nós o momento certo para realizar o seu plano A presente demora de Deus não significa que ele está nos abandonando Pelo contrário, é sinal de paciência dele Esperando a nossa conversão Ele espera que a humanidade vá amadurecendo Ao enfrentar problemas cada vez mais complexos E maiores que o mundo oferece hoje Quando ouvir-lhes falar em guerras e revoluções As guerras e as revoluções fazem parte São uma herança do pecado E não um sinal de liberdade e de tempos Não fiqueis apavorados No fundo, o que Jesus quis com esse discurso Foi dar-nos a paz em meio às turbulências do mundo Dizer que o mundo pratica muitas coisas erradas Mas nós não podemos nos apavorar Cuidando para não ser desenganados Em meio às crises Sempre surgem falsos profetas Como nós vemos até hoje Tantos falsos profetas Falando tantas asneiras por aí Jesus alerta Não se gais a essa gente Antes do ano 2000 Havia milenaristas que diziam Mil anos passará Dois mil não passarão De um passará Mas dois não chegará Diz outros Depois que isso não aconteceu Sempre surgem pessoas Querem marcar datas específicas Como nós vemos de vez em quando Tantos querendo marcar o fim dos tempos O fim do mundo E que Jesus mesmo disse assim Ninguém sabe E eu também e o Pai Não vamos revelar O tempo de Jerusalém Na sua primeira construção Feita pelo rei Salomão Tinha colunas de alabastro Firmes com granito Mas não tão transparente Sua dureza não aguentou E não suportou Porque era obra material Não era uma obra espiritual Algumas dessas colunas Foram transportadas para a Itália E estão hoje na Catedral de São Marcos Em Veneza Quem quiser conhecer Poderá ver Vós como pedras vivas Formais Um edifício espiritual Um sacerdócio santo Afim de oferecer De sacrifícios espirituais E agradáveis a Deus É isso que Jesus pede A todos os cristãos Que nós sejamos Como aqueles Aquelas colunas de alabastro Sustentando nossa família Nossa comunidade cristã E nossa vida Que sejamos fortes na fé Alegres na esperança Dinâmicos no amor E transparentes na verdade Maria Santíssima é Entre os santos Como uma pedra Que brilha E que nos ajuda A encontrar o caminho Para Deus Ela nunca deu ouvidos Aos falsos profetas Pois conhecia profundamente A lei de Deus E seguia Maria de Jesus E nossa É o maior presente Que Jesus nos deixou Como eu Eu vivo Minha fé hoje Tenho consciência Que os bens materiais Nada Mudo A minha caminhada Não tem importância Nenhuma Para a minha salvação Em que Deus Eu acredito O Deus Da libertação Do amor Da vida Ou Um Deus Que eu fabrico E quero que Ele siga Meus ensinamentos Ou é o Deus Da luz Divina Ou é o Deus Das trevas Que eu sigo Pensemos nisso Enquanto eu lhes digo Até amanhã Se Deus quiser Amém Você ouviu Reflexão do Evangelho Com ao seu José Faco Amém 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 Amém